E agora pra ficar aqui com a gente? Quem foi isso? Eu me escorreguei, eu me... Gente, nesse vídeo... Posso falar? Tô bom. Deixa eu falar. Gente, nesse vídeo a gente vai fazer uma trollagem. Uma trollagem. Uma trollagem. A gente vai fazer uma... Para, deixa eu falar, tô bom. Sabe que então? A gente vai fazer uma trollagem com a Cat, entendeu? A Cat, ela não pode entrar na piscina, não. Ela não quer entrar na piscina, ela tá bem de boa. E aí, o que a gente vai fazer? A Fran, como a Jajelá tá descendo porque ela vai entrar na piscina, ela colocou até biquíni. Ela pode entrar na piscina com a gente. E aí, o que a gente vai fazer? Um ciúminho na Cat. Olha que abrindo, galera. Que bosta. Thiago, vem. Eu não aguento mais esse... Não aguento mais, gente. Não aguento mais, não quero mais. Vem aqui. Então é isso, entendeu? Bota a sua mão, cara. Daqui a pouco eu desço. Eu só vou dando a missagem pra ela. Ela vai descer, entendeu? Vocês vão ficar juntinho, casalzinho. E aí, a Cat vai vir e ela vai ficar com o Silvio. Sérgio vai ficar com o Silvio? Tá. Logico. Sérgio. Sérgio vai. Eu acho. Lápis do Carrela. Sérgio vai ficar com o Silvio? Vai. Eu também acho. Eu também acho. Gente, fica até o final do vídeo que tá muito bom. Tá muito bom. Essa trollagem tá muito boa, entendeu? Vamos logo... Vamos lá chamar a Francielle, entendeu? E aqui que será? Vem, todo mundo. O Leandro também vai vir pra cá. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com a trollagem. Vou tentar esconder a câmera aqui. Meu pai já chegou. Meu pai tá bem ali do lado. É, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, eu vou esconder a câmera. E aí, ele vai ficar de olho, entendeu? E é isso. A trollagem tá aí, bem-sima. Nossa, que salzinho maravilhoso. Entra, entra. Entra, Cat. Eu não faço, não tô assim. Tá. Eita, meu fran. A gente. Gabi. Gabi. Vem, Le. Que entrar, Lu? Toma de gelada. Tá de bolas? Uhum. Olha a camisinha aqui. Eu tô de vela, hein, personinho? Goste? Não diga nada. Não engane, caralho. Oi, fran. Meu cabelo tá aí. Ai, que engraçado. Cadê pra lá? Pra lá? Eu tô de patozinho. Aí, você pega pra cá e joga pra lá. Acho que dá melhor. Vamos nadar até lá. Ah, tá fogando. Salva, menina. Fran, fran. Fran. Galera. A fran sabe nadar, não sabe? Não. Sabe nadar, fran? Uhum. Você só cala a boca. Não sei, não. Ela sabe nadar. Fira lá, cala lá. Mergulha, mergulha. Comigo, vai. Aí, eu acho que... Eu não consigo nadar. Vem pra cá, fran. Não, eu acho que ela sabe nadar muito bem. Ela não sabe nadar, não. Vai, fran, fran, fran. A fran sabe nadar, não sabe? Não. Sabe nadar, fran? Ai, meu Deus, eu não quero. Dá a mão, dá a mão. Afunda. Posso falar, posso falar, Thiago? Sabe o que dá bom também? Afunda abraçado. Fran, dá um abraço. De amigo. Afunda. Meu cabelo. Não faz isso não, Thiago. Cabelo. Eu tenho minha cara. Fran, arruma meu cabelo. Fran, arruma meu cabelo atrás. Eu tenho meu cabelo atrás. Não, Thiago. O que? Você não tem mal não? Você arruma as cobertas? É que eu não tô enxergando atrás como tá. Que fofinha. Já arrumou? Arrumou, Fran? Arruma o cabelo dele, Fran. Fran, Fran, Fran. Tá bem, Fran, Fran? Oi, cara. Eu acho que o Thiago tá se aproveitando da situação. Fran, vamos tomar uma coca junto? É folgado, né? Quer entrar, Fran? Ô, Cat. Qual foi o teu nome? Eu não tava brincando. Fazer querer. Perdão. Esse moleque tá tirando onda da sua casa. Mas eu tô brincando. Fazer querer. Brincadeira sem gosto, moleque. Deixa eu esquecer o nome dela. Parece a Fran. Bobo. Zona, eu tô brincando. Só esqueceu o meu nome. Cat. Catlin. Oxi. Cat. Da Fran eu não esqueço, né? Eu sonhei da Fran, sério, eu não esqueço. Eu acho que ainda não esquece a vida. Ô, pede, pede, pega uma coca lá pra mim, Fé. Ô, Fran. Manda pra o Anceli buscar pra você. Ô, Fran, pega uma coca pra mim. Eu acho que ela ficou brava. Ah, você acha? Ah, tá bom. Vamos brincar. Mergulhe. Me ajuda, minha, minha, minha... Tá, desculpa. E você? Ela tá dando moral pra ela? Quer? Vem pra cá. Pode entrar. Ô, Fran, vem. Para, Thiago. Ô, Thiago, me ensina a nadar. Ensina. Ó, você vira. Tá pior a situação depois que você saiu. Eu acho melhor você ficar aqui com os dois. Você vira. Ó, de bruxo. Ô, é, tu vai ser a camineta. Você só tá piorando a situação. Pelo menos aqui você pode controlar, entendeu? Para. Chega. Já parei. Chega. Brincando com a menina aí, ó. Tô brincando não. Ô, Fran, vamos ver se sai água? Vamos. Não, não quero tá afim. Chega, né, Thiago? Deu, né? Se sai água, vai bater. Thiago, tem palminha aí com a sua frente, você é folgado, hein? Vamos lá com os meus amigos. Tá contando isso aí. Meu Deus. Que, 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 que? Vai ser assim mesmo? Vai ser assim, né? Você tá defendendo ele por dia. Ai, ai, por que? Não era pra você defendendo ele? Porque você não quis entrar dentro. Deixa ela, deixa ela. Fran, cadê minha meia? Obrigada. Eu acho melhor vocês procurarem a meia. Eu acho melhor. Fran, tá daqui de baixo. Vamos procurar? Fran, dá a mãozinha pra mim. Dá a mão. Ai, mãozinha, meu. Vamos procurar, vamos procurar. Dá a mãozinha. Que crime é esse, hein? Não, parece que parece pra pirraçar. Quem tá pirraçando? O seu amigo. Ih, falou do amigo. Falou do amigo? Ih. Não, pera, tipo, por quê? Que amigo? Você tá achando ruim? Tô. Que amigo? Você tá achando ruim? Sua amigo? Você tá achando ruim? Seu melhor amigo. É eu? Tá bom, meu melhor amigo tá aqui? Ah, tá, afronta, vem, Fran. Ô, Leandro, vem só, afronta aqui, ó. Vamos assistir. Aí é outros que entram. Irmão, irmão, irmão não, irmão não. E aí? Não, irmão não, parceiro. Vai ficar com a sua amiguinha. Vai ficar com a sua amiguinha. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não vai ficar com a sua amiguinha, vai. E aí, Leandro, você vai fazer esse mesmo processo? Não, 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 não. Tá com ciúme, Cat, não tá entendendo? Vocês não têm nada. Você tem alguma coisa com a Cat? Não. Ciume, hein? Você acha que você tem direito de gelar uma mão em mim? Sei, né? Eu tô bem do lado da Cat, olha lá. Tem muito direito de gelar uma mão em mim. Vai, vou lá com ela. Agora. Fica tudo bem, Cat? Cat. Ela só é a melhor amiga? Chava, não fala comigo, não. Ela só é a melhor amiga? Ai, mano, que coisa sem graça. Ai, moleque otário. Mas logo o meu irmão. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Você é o mucilão, é o mucilão dela. Como é que é? É só o celular. Como é que é? É só o celular. Ainda por cima, ele não vai me dar mucilão. Você acabou de falar que a gente não tem nada? Você tá vendo a câmera ali? Eu tô, mas... Então, a gente tem alguma coisa? Não. Então, pronto. Então, ele me emocionou. Então, mas se vocês não tem nada, por que você ficou com ciúmes? É, por que você ficou com ciúmes? Eu não fiquei com ciúmes. Não! Não, não. Ficou, não. Não, nossa. Vamos lá, já acabou o vídeo. Tá, vamos lá tomar uma coca, Fran? Vai ficar sem toalha também, ó. Vou jogar na piscina. Você vai ficar sem toalha? Vamos lá ver o que eles estão fazendo? Eu acho que já acabou... Tiago, já acabou... Eles estão saindo correndo. Não, ele... Já acabou o vídeo. Ele sumiu. Ele sumiu. Rápido. No cantinho com ela. E vocês gostam, né, Fran? Ela tá gostando. Você sabe que ela tá gostando, né? Você gosta, né? Entendeu? Ela tá... Eu não acho que ela tá gostando. Na verdade, a internet toda prefere esse casal aqui. Lógico. Tô brincando. Ai, é. Tô brincando, não. Você aqui é meu irmão? O que você quer falar? Você quer financiar. É diferente. Ela é minha amiga. Ele é meu irmão. É diferente. Mas ele é meu amigo. É diferente. Mentira, o moleque tem... Nem... Quantos anos você tem, mãe? Quantos anos eu tenho? Eu? Quantos anos você já tem? Oito. Então, né? Oh, beleza. Não, é diferente. Tá bom. Olha aqui. Tá bom. Gente, gente. Ei, ei. Pera. Se eu te bater, eu vou ser presa. Pera, gente. Pera. Pera. Presta atenção. Presta atenção. Olha aqui. Presta atenção. Foi uma drolagem. Acabou. Tá tudo bem. Né? Não. Tá. Deu, Bel? Deu. E agora? O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Agora, agora... É pedir perdão pras duas, pras duas. Porque as duas estavam voltando a ser amigas. E ele fez isso. Ah, eu? Quem chegou com ideia de vídeo? É verdade. Mas você concordou? A mãe fazendo escapão pra própria filha. Mas você concordou? Bom, então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, tem que fazer o quê? Deixar o like. Inscrever no canal. É isso. Beijo. E a próxima vez. E o sininho de notificação pra não perder meu vídeo. No próximo vídeo, espero que esteja tudo bem. Tchau. Tchau. Oi, gente. Mais vídeo aqui pra vocês. Eu sou a Giovana Martins. Eu sou a Giovana Martins. Então, nesse vídeo é o seguinte. Você tá sabendo já do conteúdo ou não? Não. Não? Então eu vou te contar. A Fran e o Thiago estão aqui em casa, certo? Certo. Correto. E a gente vai espiando eles por 24 horas. Fechada. É isso. Não sei. Será que eles almoçam juntos? Será que eles... Dormem juntos? Ah! Será que eles estão aqui em casa? Tomam banho juntos? Ciúmes? Não. Burilo. Então é isso. Bora pro vídeo? Bora. Bora. É o seguinte, gente. Eu tô fazendo um conteúdo aqui pro canal. E eu. E eu. E mais uma pessoa que eu não vou contar aqui, só no final do vídeo. Tá espionando você. Não! Não é agora. É durante o dia. Você vai até esquecer disso. É só vim de dar uma notícia mesmo. Só um spoiler. Tá. Então eu vou preservar as coisas que eu faço. Você e a Fran. A gente tá espionando vocês. Então vai lá espionando, Fran. Tá quieta. Tá bom. Deixa eu te falar. Tá aqui comigo. Deixa eu te falar. O conteúdo de hoje. Que bagunça! Meu. Meu senhor Jesus. Não acredito. Ô, Tiago. Oi. Vem. Nossa, que é isso. Vai limpar essa bagunça agora. Agora eu morirei. Agora eu morirei. Tá salão do Flamengo. Pode ajudar. Ai, é isso. Vai o controle do ar. Vai o controle do ar. Vai o controle do ar. Ajuda. Pode ajudar nós. Vai o controle do ar. Tá. Vamos ir para aqui primeiro. Vai o controle do ar. Cadê o controle do ar? Vem. Tá. Vamos lá. Ai, eu tenho que conversar com vocês. Pô, pera aí. Deixa eu trocar o papo. Vem aqui. Eu tô vendo que você tá me arrumando. Ai, 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 ai. Ai, cacete. Não, eu falo. Não. Calma. Fala. Não, você é Gabriel. Eu tô querendo o meu. O quê? Mentira. Pera, você tá misturando um vídeo no outro. O vídeo agora é com você. Não, primeiro eu vou falar isso que é mais polêmico. Ah. Então, a Rafinha chegou e me falou. É Thiago. Arruma o murilo pro ar. Mentiroso. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Não, fica aí vocês. Vem cá, Giovanna. Mentiroso. A gente tem a olhada que eu faço com o murilo. Meu Deus. Meu Deus, Murilo. Murilo, coloca o camiseta. Ei, Murilo. Tá tudo muito calor, pai. Coloca o camiseta e vai desgravar você. Tá, vamos lá o foco do vídeo. Esse aí eu vou deixar pro próximo. Inclusive, né? Quem não é inscrito já tem que se inscrever pra ver esse próximo vídeo. E é o seguinte. A Fran... Peraí, deixa eu baixar a porta. Faz atenção. A Fran, ela tá pra ir embora. E a Fran e a Fran e a Fran estão juntos. Não, é no menor. É no menor, é no menor. 18, 18, 18, 18. Aí foi. Vai, vai, vai. Deixa lá, deixa lá pra ficar geladinho. A Fran e o Thiago estão juntos. Vem logo. Deixa a porta de noite. Olha isso. Gi, nós tava lá no quarto de noite. Vem, mas ela começou... Vem, igual, três horas da manhã. É, três horas da manhã. Tipo, só, nós fazendo aí, tacando o terror. Gente, eu não sabia que isso aí fosse... Nós tacando o terror e o Donato começou a cantar. Aí o Leandro depois chustou pra sua porta. Tô cantando pra sua porta. Que palhaçada é essa aqui, maluco? Pera, irmão. Pra quem que vocês já estão brigando? Pera aí, mano. Por que vocês estão brigando? Murilo, você não tem que falar nada. Vai, vem que namorou a dela, vai. Ele não tem que falar nada, até porque o namoro aqui é de vocês, não é dele e da Fran. Fechou? Foi. Por que você tá me tendo louco, irmão? Você não tem o direito de falar nada, eles estão namorando. Não é, não vale nada. Tá com ciúme, já, irmão? Fica de boa, fica tranquilo. Não abre desse lado. Não abre. Não, Tiago. Você tá com ciúme, já? Você tá com ciúme, já? Tiago, Tiago. Ó, a Fran tá indo embora. Ô, Tiago. Oi. Vai lá ajudar a Fran. Você pode ajudar a Fran, até porque vocês namoram. Não tem nada a ver com isso. Você, você, olha aqui, você não tem o direito de fazer nada. Estou quieto? Você não tem o direito de fazer nada. Levanta. Eu não fiz nada. Ele não fez isso. Eu só sei ter, irmão. Levanta. Você que vai tomar, tá terminado, Rob. Já tá? Nossa, arregaço. Não, é só encaixar. É, seu otário. Não encaixa. Olha aqui, você tem que deitar. Não, deita no chão e encaixa. Irmão, segura a cama. Isso, isso mesmo, Tiago. Isso aí, então. Calma aí. Tá, eu vou colocar. Vai. Direito, Tiago, senão machuca. Coloca direita. Vai logo. Tô colocando. Pera aqui, vai quebrar o meu braço. Pera. Deixa eu colocar. Não tá encaixando alguém, tá difícil. Então olha. Você tá olhando pra nada aí. Eu vou encaixar, pera. Gente, vai ter que... Acho que foi. Agora senta aí. Eu não, senta sempre. Não, comigo não quero. Agora você senta. Não, não, acho que não dá nada não. Dá nada não. Faz assim, ó. Devagar. Aí, de boa. Tá. Agora, gente, vamos sair todo mundo do... Pruá! Ô, geral, geral. Vamos sair do quarto, gente. Deixa o Tiago e a Flá. que vai sair. Vem, Murilo. Vem, Murilo. Murilo. Tô saindo do quarto? Não. Não, Murilo. Saí, saí, Murilo. Bora. Vai, vamos sair. Vai. Vamos sair, vamos. Tchau. Abre aqui. Abre aqui. Não, abre aqui. Ô, Tiago, faz favor. Abre aqui pra mim, por favor. Tiago, abre. Passou o nervosismo? Eu tô nervoso. Sai do quarto. Deixa eles dois sozinhos aqui. Tô fora do quarto, já. Não, tem que sair do quarto. O Tiago é francês, ele quer conversar. Sai do quarto. Vou conversar hoje. Você tá sendo inconveniente com o casal. Vai pedir a gente de se conversar aí, pra conversar. Eu quero que você saia do quarto. Você quer? Querer não é poder, já ouviu? Mas já é. Tiago. 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 Vai, vamos sair todo mundo, gente. É sério. Vamos sair todo mundo que precisa conversar. Inclusive você. Bora. Tiago. Tiago, Tiago. Não pode, não pode. O YouTube. O YouTube lá. Seguinte, pra acessão. Tá bom, então vocês podem... Olha aqui. Como é o meu quarto, eu decido. Sai. Toma. Sai. Sai você, fala você. Fala você, fala você. Você. Na verdade, quem tem que sair é o Murilo, né? Na verdade, ele tá falando com você, né? Ah lá, você quer que ela fique com você ainda? É isso mesmo, maluco. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu já tava com fatada. Vamos lá, então. Sai. Sai. Não. Eu vou... Ó. Fala. Já tá buzido. Mas é assim que eu falo. Ele não quer ir embora. Você pode ficar aí, então. Não, tá fora do quarto. Giovana, dá um jeito, Giovana. Vai aqui. Ô, Tiago. 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 Ela queria ser assim. Tiago. Ela quer. Tá bom, quem que você quer, Fran? Tiago. Vaza do quarto. Ô, louco. Toma um fora. Fecha a porta aí, porque eu ia zoar. Toma um fora. Não, 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 não. Pera, Giovana. Tranca, trancou? Trancou? Isso, agora o outro lado. O outro lado, o outro lado. Continua. Eu acho que nós não trancou, não. Não trancou, não deu certo. Deixa ele entrar. Deixa ele... Olha aqui. É vocês, então, que tem que mudar de lugar. Sai daqui, mano. Pera atenção. Muda você e a Fran de lugar. Vamos conversar pra lá. O banheiro. Viu? Não, é rapidão, rapidão, rapidão. Calma, eu tenho que pegar minha cueca pra eu esquecer aí, Viagra. Mentira, Tiago. Mentira. Você vai deixar ela ver minha cueca? Cueca. Cueca. Vai lá, vai lá, vai lá. Cuidado, você vai cair, cuidado. Meu Deus, gente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho ideia, vem cá, cheguei. A porta aberta aqui, ó. Você tá moscando a porta aberta. Deixa eu meter até o pé, minha filhota. Ele se trancou com a Fran lá dentro, Tiago. Ela não tá aqui. A Fran já saiu. Meu Deus. Tá fechado onde a porta. Eu acho que não. A Fran ficou escondida. Boa, Fran, isso aí. Bate aí. Talvez não presta. Se escondi, se escondi, se escondi. Gente, cadê a Fran? Eu preciso deixar ela. É sério, eu tô muito preocupada. Cadê a Fran? Gente, cadê a Fran? Sai! E aí, Tiago? Você vai deixar? E aí, vamos fazer você. E aí, tu vai? Então vai, então. O que ele tava fazendo com a Fran? Ele tava falando. O que ele falou pra você, Fran? Ele tava me abraçando. Não olha pra minha cara, não. Olha minha cara. Eu tô triste ou feliz? Feliz. Eu tô brava ou feliz? Feliz. Não fala comigo. Olha pra minha cara, não. Você não vai ser. Olha pra minha cara, não. Fran, vem cá. Quero bater um papo com você agora. Vem cá. Cheguei. É o seguinte, ó. Eles estão brigando por você. De novo. Eu não acho certo isso. Eu já falei que eu não prefiro nem um dos... Nem um dos... Não sei o que não é também. Tá estressado. Olha ele lá. Deixa ele desmostrar as conversas. Preste atenção. Você tem que dar um basta nisso. Você vai chegar agora... Deixa eu falar. Cheguei agora pro Murilo. Dá um basta nisso. Fala que você não quer mais ele de jeito nenhum. Vai lá. Vem cá, Fran. Ele tá aqui, ó. Abre aí. Deixa eu falar com ele. Abre. Deixa eu falar com ele. Aqui, alô. Abrilo. Não adianta você ficar em cima de mim. Não quero você. Eu namoro. Ih, tá bom fora. Aprendeu agora, colega? Não. Não, era você que tava brigando comigo aqui agora. Não, deixa eu te mostrar o bicho. Você tá brigando com ela? Deixa eu te mostrar. 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 Não, o bicho tá brigando com ela. Deixa eu te mostrar. Ó, o bicho aqui. Então vem aqui. Deixa eu ver o bicho. Não, pera aí. Deixa eu ver o bicho. Eu não consigo dizer. Não, é o bicho. Não, não consigo dizer. É a mesma das mulheres. Não. Então você sabe. Eu sou mulher. Você sabe que eu sou mulher. Eu também sou mulher. Vai, cadê o bicho. Não. Não, não. Cadê o bicho? Gente, quem volta pro Murilo e bora, levanta a mão. Ei. Fran, manda o papo. O papo é que eu não quero você. Por quê? Porque você é um fêmeo. Ele, ela, presta atenção. Ela vai mandar o papo pro Murilo. Você fechou a porta. Olha lá, viu? Parabéns, tia. Parabéns. Carabéns. Carabéns. Aí? Não. Psiu, 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 psiu. Não, não tá aqui. Eu vou mandar um papo pra você, irmão. Você é feio e não faz... Não, pelo amor, não. Pera pra senção. Não, manda a gente levar essa aí, irmão. Eu vou mandar o bicho. Manda. Ele vai mandar o bicho, não você. Você não faz todo o meu tipo, então... Ó, ó. Você gaguejou. Gaguejou, gaguejou. Gaguejou. Tá falando. Gaguejou, perda a moral. Gaguejou, perda a moral. Gaguejou, perda a moral. Fran, Fran. Ó. Fran. Segurada. Fran. Oi. Tinha uma ideia, vem cá. Chega pra ele. Fala assim, ó, quem eu amo de verdade é o Thiago. E abraça o Thiago pra eu finalizar o vídeo, vai. Ó, quem eu amo de verdade é o Thiago. Ah! Que perguntou? Tadinho, gente. Tadinho. Tadinho. Tadinho do amor, gente. Vai, cara, despreocupada. Gente, que bagunça esse vídeo. Enfim, vamos ver se já já eles se resolvem. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Se quer ver mais confusão como essa, ativa o sininho das notificações. E a fruta tá realmente decidida. Lá que é o Thiago. Um beijo. E, coitado, gente, o que vocês acharam? Ficaram com dó do Murilo? Não sei. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Oi, gente. Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou a Giovana Martins. Eu sou a Francaganeira. Caganeira. 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 Eu sou a Francaganeira. Gente, se vocês veem que eu tô feia, que eu tô sem maquiagem. Enfim. Nesse vídeo, a gente veio aqui pra Campinas. Pra quem não sabe, sombrou na de São Paulo. A Franciela em Campinas. E aí eu vim visitar ela e o pessoal que mora aqui. Só que aí, gente, o que tá acontecendo? Quem veio de lá de São Paulo comigo? Não, espera. Espera. O que você quer? Fala pra eles. Não vou falar. Então. Pode ir lá, vai. Quem veio de São Paulo até aqui comigo é o Murilo. E aí a Fran tá toda doida. Vai tomar banho. Ela quer tomar banho pra se produzir pra ele. Vai tomar banho aqui. Vai. Tchau, filha. Ele é meu filho. Tchau. Tchau, filha. Tchau. Tchau, tá? Tchau, amigo. Tchau. Gente, tá desse jeito. Ela tá se produzindo desde a hora que ela chegou aqui. Agora falou que quer tomar banho. Quer porque quer tomar banho? Pra ficar bonita pra ele. E aí o Murilo já tá aqui com a gente. Entendeu? E é isso. Eu acho que ela quer alguma coisa aí, hein? Mas enfim, gente. Como ela não é muito criancinha, vou falar que o Murilo já já vai embora. E é isso. Acompanhe o vídeo. Vou filmar esse vlog da noite pra vocês. Porque eu tenho certeza que vai ter muita novidade. Muita coisa boa. E é isso. Bora. Eita, o Murilinho já tá aqui. Vai colocar uma blusa, cara. Vai colocar uma blusa. Você não tá na sua casa não, rapaz. Ela falou logo que tá aí. Vai colocar uma blusa. Vai colocar uma blusa. Vai colocar uma blusa. Já já vem te mandando atenção, rapaz. O quê? Você não tá me chamando. Tá bom, Zé? Não, tô falando sério não. Pode ficar à vontade. Vem cá. Tá bom, brinca. Por que eu tô na minha casa? Presta atenção. A frujolão que foi tomar banho, velho. Vai ficar esterosão. Não precisa ir você nada. Eu já fico na minha banha. Tá louca. Tá louca? É, age. Acabou de tomar banho. Tá esterosão? Pra ela? Eita. Presta atenção. Hoje ela vai dormir comigo, viu? Dá hora por ser ela. Não vai dormir com você não. Você sabe, né? Se depender de você, né? Você quer dormir com ela? Tá me olhando essa cara. Agora que a gente vai fazer assistir um filminho enquanto a Cat não... Ah, Cat! É tanta mira que esse menino arruma. Não, gente, a Cat não. A Cat é parceira, né? A Cat, você sabe que é do Thiago, né? Ah, Cat foi demais. Enquanto a Fran não vem, a gente vai escolher um filminho. Ó, eu vou dar uma dica pra você. A Fran, pera aí, deixa eu só abaixar aqui. A Fran, ela gosta de filme, tipo assim, de comédia romântica. Eu tô te ajudando pra quando ela chegar aqui... Velozes e Furiosos. Não, Velozes e Furiosos... É parceiro. É parceiro, é Velozes e Furiosos. Não, Velozes e Furiosos não. Tem que ser outro. Que ela vai gostar de assistir. Velozes e Furiosos, você acha que vai estar? Ela é boiadeira, romântica. Sabe que ela vai gostar... Vocês acham, gente, que ela vai gostar disso? Não vai nada. Não vai, não vai. Ah, tá gravando só. Tô gravando, pode falar. É bafão? É bafão. Gente, tô aqui na casa do dono do morro, graças a Deus. Aí, ó, me deu um teto aqui pra mim ficar, graças a Deus, uma noite. Ó, gente, que dançada da gente. Você quer falar? Não, não vou falar. A Fran tá demorando tanto no banho. Acorda. Ei, menino. Menino. Ei, ei. Calma, parceiro. Você vem em casa. Acorda. Gente, a Fran tá demorando tanto no banho que ele já dormiu. Já que ele dormiu, eu vou ficar aqui, né? Bora, vai. Levanta, mochul. Levanta. Bora, bora. Franciele. Bora, tem gente esperando aqui pra assistir filme. É o que? É o Tiago? Não. É o Murilo. É o Murilo. Mentira. Eu não quero, não. É o Murilo. Então, eu não quero. Eu não quero, não. Eu também não quero. Tá bom. A Cat tá me esperando lá. Eu tô indo pra casa dela. Tchau. É o que, Murilo? Ele tá falando que esse personagem aqui parece comigo. Murilo, tô arrumando a tua cara, rapaz. E se eu falo tudo o que fazer, eu vou chamar a Fran pra você, velho. Eu tô brincando, parceiro. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Você me respeite. Eu vou chamar a Fran pra você. Não, mas vai falar que não parece. Ué, tem o formato da cara. Olha isso. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ciel, sai do lugar do Murilo, por gentileza. Não. O cara quer deitar. Não. Chama a Cat pra te tirar daí. Vem aí, eu chamo o Tiago. O Tiago é mais fortão. Eita, desculpa o fortão. Valeu, tá no seu lugar, rapaz. Você me respeita, viu? Não vai dormir com a minha filha, não. Me respeita. Se respeita, é que sumiu. Mas calma aí, eu vou mostrar. A filha desculpa na minha cara. Olha isso. Calma aí, ó. Boa noite, viu, Franciano? Olha aqui, olha aqui. O crime... A autora. Ah, menina, vai dormir. Denuncie. Vai dormir, vai dormir. Ó, se você está sofrendo abuso em casa, alguma coisa assim, ó, façam esse sinal. A Franca deve estar sofrendo, meu filho. Não pode dormir com você. A mãe está do lado. Para, filho. Vai dormir sozinho hoje. Você é uma comédia, falou. Você que é comédia. Você vai dormir sozinho. Vai, deita. Você também. Deita para dormir. O bodeiro... Deita para dormir. E não se fala mais nisso, certo? Você é vesguinho também. Sou vesguinho não. É assim. A única vesguinha aqui é você. É assim. Não se contente não que você é a única. Vai dormir. Boa noite. Até amanhã, viu? E calma aí. Deixa eu pensar na quete aqui. Ah, gente, você está pensando na quete. Você vai deixar? Nossa, está chateadona com você, tá? Está falando com a quete. Não acredito nisso, não. Calma, calma. Quem está falando com a quete aqui, não, gente? Oh, respeito com a Franciele. Você que sabe. Quem está falando com a quete? O povo vai massacrar você. Quem está falando com a quete? O povo vai massacrar você. Gente, eu amo a Fran. Isso é falsidade, né? É a quete. Bom dia, Franciele. Já acordamos. Você dormiu bem, Franciele? Não. Por quê? Eu dormeci e morreu. Ah. Ah, não, Murilo. Ô, Franciele. Ô, Franciele. Você tem, Franciele, mesmo? Só assim, só para o povo lembrar. Tenho quatorze. Quatorze, né, Franciele? Só nos joguinhos. E você, meu filho? Você dormiu bem? Não, não. Está bem, meu irmão. Está bem, mano? Como é que você está? Não, por que você não está bem? Explica para a gente. Quero dormir. Quero dormir. Não, quero... Respeito. Vamos lá, onde? Ah, me dá. Você tomou pó? Oh, menino. Você nem sabe quem é ir para o pai, Murilo. Pelo amor de Deus, meu filho. Você quer competir comigo? Volta, Franciele. Tá, a gente vai valendo o que, então? Eu não quero jogar valendo nada. Você me deve R$30,00. Eu devo R$15,00. R$5,00 da luz, R$5,00 dessa rampa e R$5,00 daquela rampa. É, gente. Ele me faz favor e agora está cobrando o favor de mim. Não, não é que eu estou cobrando o favor de você. Estou cobrando o meu dinheiro. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ganhei. A filha é minha, não fica com você nunca. Ah! O que? Você quer afra, mas a afra é minha, filha. Não vai ficar com ninguém, não. Puta. Ó, você que faz a minha filha sofrer, viu? O bagulho vai ficar louco, tá? Estou brincando, não. Estou brincando. Eu tinha montado tudo isso daqui para... Sério? Então monta de novo. Homem é assim. Gente, é assim. Tem que agredar só. Ah, é? Ah, isso não é nem louco. Vai agredar só, cara. Monta tudo de novo. Ah, é tudo isso aí para me gravar. Aham. Vai lá. Nossa, sem querer, caiu ele. Pois é. Dá teu jeito. Vai. Vai rápido, filho. Mais rápido. Sogra não gosta de Lerdo, não. Se fosse o Tiago, já teria tudo montado aqui, viu? Então chama ele. Infelizmente, ele não vai ficar. Infelizmente, ele fez minha filha sofrer, viu? Vai, filho. Estou esperando. Nossa, está caindo tudo. Ah. Deixa eu ver. Está certo? Não, não coloca a mão lá. Vai, meu filho. Quero ver tudo certinho, viu? Bora. Gente, a Prô está lá ainda, ó. Jogando certinho. Você aqui querendo jogar. Como assim? Vai lá, Lutei sua mão. Você postou essa mão aqui de novo, Léo. Vai ficar muito funcionado. Vai nada. Não, vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Sai. Tá bom, parceiro. Vai, né? Isso mesmo. Sim. Você não tem mais dez para brincar. Dez daí. Dez daí. Cara, você está ali no muro. Dez. Dez daí, rapaz. Oxi. Tá bom. Mas você estava ali naquele brinquedo até agora. Você não tinha meu paciência na Murilo. 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 Sai daí, Murilo. Oiê. Sai daí, por gentileza. Eu estou pedindo. Obrigada. Eu não aguento mais, seus crianças. Tira. Sai daí, por favor. Sai daí. Em nome de Jesus. Tá bom, se você quebrar, você vai apagar? Não, não sei. Dez a sua conta. Agora o pai é o hospitalidade. Vamos embora. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho do seu like para não perder nenhum vídeo. Porque a Murilo ainda está lá. Eu não vou deixar você ficar com a minha filha, tá? Eu continuo tratando assim para você ver. É isso, gente. Se inscreve no canal. Deixa o like. Agora eu vou... Porque a gente acabou de chegar numa chácara aqui para gravar. E é isso. Vamos lá, Murilo? Trabalhar? Gravar? Bora. Então, bora, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Lembrando que a Fran não dormiu com ninguém, viu? Não dormi com ninguém porque eu não deixei. Mas ela bem queria. Tchau. Oi, gente. Mais um vídeo aqui para vocês. Eu sou a Giovana Martins. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, eu estou sem chapéu. É até estranho para mim porque eu vivo de chapéu. Mas, enfim. Estou com a butina. Olha a minha butina, gente. Comprei faz, sei lá, quantos dias. Enfim, nesse vídeo a gente vai fazer um Presos no Banheiro com a Frey e com o Thiago. E vocês sabem porque aqui a tia é bem ciumenta, né? Pois é. Não sei o que vai dar nesse vídeo, mas fica até o final dele. Já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like porque o vídeo está top, entendeu? E é isso. Vamos ver como... Eu estou bolando um plano aqui com as meninas de como a gente vai prender eles no banheiro. Porque eu não sei de compre eles no banheiro. Mas, enfim. Vamos ver no que dá. Já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram para acompanhar mais coisas. E é isso. Bora ver no que dá. Eu vou tentar arrastar ele de qualquer jeito. Ele e a Fran para ficar preso no banheiro. Não sei. Vamos ver. Vou pedir ajuda de todo mundo aqui da casa. E vamos ver no que dá. Vocês acham que vai dar bom? Eu acho que vai dar bom demais. Ah, lá. Estão jogando. Pera. Você tem que ver o que tem no banheiro. Tem um bicho lá no banheiro. Gente, não tem um bicho lá no banheiro? Tem um bicho no banheiro. Aquela? É. Você tem que laver. Você tem que laver. Vem cá. Vem cá. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, gente. Vem cá. Tem um bicho lá. O Fra, vai lá ver o bicho. Vai lá ver. Você é corajosa. Vai lá ver o bicho. Vai lá ver o bicho. É bicho, é bicho, é bicho. Vai, Tiago. Cadê o bicho? Está preso. Cadê o bicho? Está preso. O que você acha disso? Tá de boa pra você ou você tem ciúmes? Tá de boa, né? Eu tô de boa, mas eu tô de olho, hein? Eu tô de boa, mas eu tô de olho. Vamos, vamos, vamos. Sei lá, alguma proposta pra ele sair daí. O que você acha? Mano. Um abraço carinhoso. Um abraço, um abracinho, um beijinho na bochecha. Beijo na bochecha e um abraço carinhoso. É isso, é isso. Bom, gente, gente, a gente tem uma proposta pra vocês. Qual é a proposta? É o seguinte, você vai fazer tudo o que a Fran mandar por 24 horas. Ei! Ei! Ai, Fran. Então? Então, o que você quer fazer primeiro? Como é que é, amigo? O que você quer que ele faça primeiro, Fran? Cadê a Fran? Eu! Eu quero que ele pague um chaco novo pra mim comprar várias roupas assim como a Fran. Não, Fran! Agora, Fran! Agora! Agora eu quero que ele compre sorvete pra mim. Não, Fran! Agora eu quero que ele possa fazer agora! Alguma coisa a mais! Você é esperto! Eu sou esperto. Eu sou assim que você é. Um beijinho na bochecha, beijinho na bochecha. É, um beijinho na bochecha. Um beijinho na bochecha. Eeey! Thiago, Thiago, vai lá falar pra ela. Deixa eu ir embora. Ai, minha cabeça. Tá, tá. Pergunta que não quer calar. Você prefere a Fran ou a Ketch? Ô, Ketch! Pega ele! Pega ele! Eu prefiro a Ketch, a Fran pequenininha. Não, pera aí. A Ketch também. É, é, é. Eu prefiro as duas. Mas a primeira coisa que ele falou foi a Fran. Então é isso, tá decidido. Tá, tá. Fran, peça mais coisas. Um abraço, pra você ver se ele tá cheiroso. Quer dar uma peça de mão? Não! Um abraço pra Fran. Não, um abraço. Não, não, lá de longe, lá de longe. Lá de longe. A primeira. Abraço, abraço. Deixa ele lavar a mão primeiro, não tá fedendo? Aê! Que bonitinho! Agora a última coisa agora. Agora a última coisa. Vamos fazer, faz uma proposta pra Fran. Ajuda ela, ajuda ela. Meu Deus! Tá fedendo. Cê é sério, né? Cê é sério. Vai, vamos falar outra coisa. O próximo, bicho. Que coisa? Me ajuda a pensar, me ajuda a pensar. Me ajuda a pensar. Vai, Ketch, vem você, você é criativa. Cê tá me saindo do banheiro? Isso, eu senti uma cena de ciúmes. 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 Eu senti um ciúmes. Eu quero só engatar. Por favor, vocês prenderam a gente como cachorro. Gente, gente. Gente, eu não comi. Escolar meu cachorro. Olha, é o seguinte. Vamos lá. Pra vocês saírem daí, o Thiago vai ter que cozinhar pra Fran. Como é que é, amiga? Cozinhar. Cozinhar? Não vale miojo. Eu não sei fazer comida. Ah, então se vira. Se vira. Você quer passar. Eu sei que eu sei. Fran, o que você quer? Ei, ei, ei. O que você quer de almoço? Eu quero arroz, purê. Purê? Purê. Não, sem macarrão. Arroz, purê, feijão, linguiça. E canha, que ele vai falar. E canha. E pra beber, beber? Beber, eu quero uma coca, um suco, um guitorende. Não, não, tá bom. Guitorende, eu guitorende. Guitorende, eu guitorende. Não guitorende. Não vai sair. Não vai sair, filho. Não vai. Eu não sei fazer comida. Se vira, se vira. Ei, ei, minha filha. Ei, eu fiquei. Eu sei fazer macarrão com carne moída. Mas ela já comeu hoje macarrão com carne moída. Ela quer outra coisa. Seja, seja criativo. Eu não sei fazer comida. Tá bom, então peça alguma coisa que você queira, Fran. Pode ser miojo com ovo? Cala a boca, meu amor. Você deve fazer miojo com ovo? Lógico. Ó, dá pra casar. Ela sabe. Eu sei fazer capnula. Dá pra casar. Beijo no encasamento agora, Fran. Caso em joelho, joelho. Joelho, joelho, joelho. Até que ela está batendo palma lá. Não tem ciúme? Não. Tem sim a carinha dela. Ela por dentro. Ai, que ódio. Só tem. Já que eu pedi em casamento, eu vou pedir. Vai lá, vai lá, filho. Arrasa. O Thiago tem que ajoelhar, não? Não, Fran. O Thiago, o Thiago, o Fran. Não. O Thiago vai ter que ajoelhar assim. Vai, Thiago. Pera aí. Não, tem que ser bonitinha. O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago. Eu vou tirar ele daí. Eu sou muito pequena pra casa, não é? Tem outra coisa que eu não vou pedir. Tem outra coisa, tem outra coisa. É o bônus. Como é que é, amigo? É o bônus. É o bônus. O que é que você vai pedir? É o bônus. Gente, eu quero comer. Já almoçou, já. Chega. Tá, agora, dá licença. Fecha aí, fecha aí, por favor. Ah, o Thiago vai fazer o... É! Cala a boca, menina. Vamos pensar em alguma coisa. Ei, cala a boca! Vamos pensar em alguma coisa. Eles têm que sair logo, irmão. Vamos pensar, vamos pensar. Sim, ó. Tá na hora. Não, tá muito frio, tá chovendo. Ei, silêncio! Fala baixeio! Fala um beijo, fala um beijo. Fala um beijo, pode fazer. Tem pimenta? Botar o de chave pra comer pimenta. Tem pimenta, viado. Fala um beijo, para um beijo, para um beijo. Vamos pensar. Tá bom, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente pensou bem, a gente vai soltar vocês, tá bom? Só que assim, tudo que ela te pedir durante 24 horas, você vai ter que fazer, mesmo saindo do banheiro. Vem. Vem os dois. Eu vou poder comer. Vai, vai. E você vai colocar comida no prato pra ela. Vem, 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 vem. Me ajudou. O Cat! Chega a hora dele sair. Ufa! Ufa! Glória a Deus! O que que ele tá fazendo? Eu não tô enxergando. Tira, tira, tira. Pode tirar, pode tirar. Porque eu não tô enxergando. Pronto. Ufa! Ufa! Saiu! 21 mil na cara. Quer dizer... Ah, tá. Depois de 24 horas, né? Aí passou nem a meia-noite ainda, né? Fran, vamos comer. Vamos comer. Tá, vai lá. Você vai colocar comida pra ela, você sabe, né? Eu vou colocar comida pra ela. Você quer isso, Fran? Eu quero comida. Então você vai ter que fazer. Vai lá. 24 horas pra ela ficar pra mandar. Depois vai ter com você, tá? Eu vou arrastar ele. Isso aí, Giovana. Isso aí, Giovana. Você não quer comer mais? Não. Não? Mas você quer que ele leve essa louça todinha? Quero que ele leve essa louça e compre um açaí. Um açaí? Tá bom. Ó, açaí a gente pede no iFood. Agora você vai ter que levar essa louça. A gente vai querer, amigo? Ou você vai ficar preso. Então vamos pro banheiro, vem. Vamos pro banheiro. Você vai ficar preso com ela. Você vai ficar preso com ela. Você que sabe. Lava a louça. Lava a louça. Lava a louça. Todinha. As panelas, guardar, secar os talheres. Depois também para tirar, viu? Você que sabe. Ou você volta pra lá pro banheiro de novo. Não, não vou. Então lava. Eu vou até do outro lado pra ver. Lava tudo certinho, entendeu? Ó, você não sabe lavar a louça não? Começa isso aqui, ó. Colocando no lixo, entendeu? Vamos no meu lado. Bora, filho. Bora, bora, bora. Você tem pouco tempo. Você tem que fazer almoço ainda pra Fran. Boa, Thiago. Começa pela panela. Isso, isso. Seca esses pratos aí. Seca esses pratos aí. Você quer ser preso de novo no banheiro? Ah, tá. Como eu pensei. Então continua. Isso. De novo. Sem quebrar. O Frodo, me ajuda a conversar com ele que não tá aí bebendo. Thiago, e você? Ó, tá molhado. Seca direito. Seca. Seca direito, Thiago. Vai seca sozinho? Ah, é. Então peraí, então. Não, não vou. Não, peraí. Peraí. Vai seca sozinho? Não. Peraí, então. Vai pro banheiro. Ai, não. Desculpa. Desculpa. Não, então vai. Seca isso direito. Agora. Isso. Eu não sujei com o Thiago. Não sabe fazer as coisas, não? Isso, Thiago. Ó, tá secando a louça, vai lavar daqui a pouco, vai ter que fazer almoço com a Fran. Só isso? Acho pouco ainda. Você acha pouco? O que você tem que fazer? Aí depois vai pagar açaí pra mim. Ó, eu, eu. Saia nas redondezas aí, ó, copo sujo, eu mandava tudo aí pra ele ficar com mais água. Ó, Thiago, copo sujo, ó. Copo sujo, ó. Copo sujo. Ai, deixa beber água. Continua, gostou. Eu faria ele limpar esse pano. Ó o pano que ele tá enxugando a louça. Tudo preto. É, lá, lá, vem. Lava esse, ó, por gentileza, lava esse pano. Ó, pega um copo pra mim, por favor. Dois copos. Ó, peraí, peraí, a Fran tá pedindo. Pega o copo ali pra ela, por favor. Peguei três copos, pode ser? Peguei esse aqui, eu quero o rosa e o roxo e o vermelho. O rosa, o roxo e dá mais um. Mais um. Ela quer mais um. Mas faz a vontade da menina, Thiago. Mais um. Quero mais um também. Pronto. Não, mais um. Tá bom, tá bom, tá bom. O suficiente. Agora leva esse pano. Leve esse pano certinho, entendeu? Pra gente não ter o que reclamar e não ter problemas. Tá bom? Não ter problemas. Vai. Direito, direito. Fran, vem me ajudar, Fran. Ela tá deixando mais louça pra ele lavar. Ah, que bom. Vai, lava direitinho, entendeu? Não sei lavar a pano. Ah, se vira. Ele não tem que se virar, Fran. Ai, meu Deus, meu filho, não é assim que se faz. Você tá entregando detergente. Tá pensando que dinheiro ganha, filho? Fala, Fran. É boba, velho. Vai, meu Deus, tá aproveitando. Eu quero dinheiro, tá, filho? Dinheiro. Vai comprar açaí? Tem que comprar açaí? É, tem que fazer o Pix, né? Eu quero fazer... Olha aqui, olha aqui. Eu vou deixar na sua responsa. O meu cabelo, minha unha... Tá bem, filho, tá bem? É. Tá bem, tá bem? Eu quero dinheiro pra ir na manicure. 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 Vou deixar você na responsa. Vai lavar esse negócio direito. Vai colocar pra secar. Vai lavar os talheres do certinho pra fazer almoço. Combinado? Ah, pai, depois eu quero que você chame também o segurança pra mim que eu vou sair. Faz tudo isso que ela tá pedindo. A música, a música, a música. A música! A música! Aí depois você vai pular e você não comer também. Gente, colocando a música, olha. Pressão, faz tudo isso. Te dou 10 minutos. Eu vou ali com a freira e já volto. Vamos pra, vem. Bom, gente. Esse foi o vídeo do Thiaguinho. Tá lavando a louça aí. É gostoso de tudo isso? Gostei. Vamos pedir só açaí agora? Vamos. Então vamos. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o zininho das outras para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tá chovendo! Tá chovendo! Chovendo. Oi, gente. Mais um de vocês. Eu sou a Juju Kids. Eu sou a Giovanna Martins. Me engane-se. Você tá triste? O que foi? O muro tá chegando e a época tá toda desgracinha. Você sabe que a Lorena ultimamente tá bem próxima de você também. Você não pode falar muita coisa. Olha essa chuva, gente. Nada a ver. Com certeza? Nada a ver. A Lorena não conhece direito. Mas tava com o suído do morir, o animal chegou. Mas é ex, não importa. Você quer que... Olha o relâmpago. Vamos conversar lá dentro. Vem. Vamos bater um papo. Vem cá. Você quer que... Você tá protegendo ainda? Eu não tô protegendo. Não piso no refrigo. Cuidado. Gente, olha aqui o que o vento fez. Derrubou tudo no chão. Enfim, gente. O Thiago tá cheio de ciúmes. Mas eu vou filmar tudo pra vocês. A França, ele tá dançando com os meninos. E cadê o Thiago? Thiago! Vem aqui um minuto. Peraí, deixa eu passar pra ele que vem. Tá bom, tá bom. Consegui. O que você acha disso? Não, não pode fazer. Não, não. Não, não vai fazer isso com o menino, não. Por quê? Você já tá bravo? Não é pra você tirar satisfação com ele. Não. Ele só tá perto. Ele não tá fazendo nada. Olha, ele não tá nem se ligando. Não atrapalha, Thiago. Eles tão fazendo dancinha. Ele não tá tão perto. Não tá tão perto. Tá com o senhor, né? Thiago. A cara dele. Se não é seu amigo aqui. É irmão. Não é pra empurrar. Fez errado. Não, mas não tá tão perto. Ele nem tá olhando pra Fran direito, menino. Vem pra cá, você. Não. Pode agarrar aqui no trabalho. Vem cá. Vem pra cá. Vai jogar na chuva, certeza. Não. Não joga a bolsa do Estevão na chuva. Não joga. Nós somos amigos. Ele tá com a bolsa na chuva. Tá com a sua bolsa na chuva. Não, você pediu isso. Não, Thiago. Sai fora daqui. Não, eu sou meu amigo. Por que você tá brigando com ele, Thiago? Por que vocês estão brigando? Explica, Thiago. Thiago, Thiago. Não, olha aqui. Por que? Olha aqui. Thiago, Thiago. Olha aqui. Não. Ele vai chorar. Ele foi chorar. Ele tá chorando. É sério. Thiago. Claudinho. Ela vai ao outro lado, ele tem que controlar. Thiago, olha aqui. Vem logo. Ô, Thiago, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Tá chorando mesmo. Não sei, não sei. Salva aqui, menino. Não, tá chorando mesmo. Thiago, Thiago, olha o que vai acontecer. Você não devolveu a bolsa pra mim. Ah, ele tá aqui, ó. O que você fez, Estevão? Tudo nada. Você ficou muito perto da Fran, viu? Que deu? O Thiago, você não sabe o que aconteceu agora. Ela devolveu a bolsinha pra ele. Thiago. Thiago. Não é pra você brigar com ele. É a nossa visita. Não pode. Sérgio, pode de mim. Sérgio, pode de mim. Desculpa. Ó, não fala nada. Tá defendendo? Não, ele tem que respeitar as visitas. É a primeira vez. Sérgio, pode de mim. Eu não faço isso. Eu sou a família, porque você tem que fazer com a família deles. É, quer dizer, foi isso, não sei. Não é. Ó, vai lá, pede desculpa. Olha o jeito que você tratou ele. Pede desculpa. Pede desculpa pra visita. Corta aqui. Não, não. Corta, meu irmão. Não, corta. Corta. Eu sei que você sabe. Corta. 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 Ih, ih. Liga a vez. Você não quer amizade mais com ninguém, Thiago? Corta também. Não quero amizade mais com ninguém. Corta, oxe. Corta. Não, pede perdão pra ele. Não, vou pedir perdão pra você. Eu corto. Eu corto. Não. Eu corto. Não. Olha aqui. Então, perto de você, Estevam, vai. Você tá perto dela ainda? Não, eu tô perto de você. Olha, tem um metro de centímetro que ele tá longe de mim. Um metro de centímetro. Um metro de centímetro. Agora ele tá perto de você, ele quer ser seu amigo de novo, Thiago. Amigo? Não. Ah, coitado. Dá um abraço nele, Thiago. Ô, vai lá no mercado e compra uma coca. Ele ama coca. Você aceita? Mas quem tá errado é o Thiago. Abraça ele. Quem tá errado? Eu tô errado? Quem tá errado é ele. Então, não é a minha namorada. Eu suspiro. Thiago. Você tá rindo? Eu não tô rindo. Entendeu? Dá um abraço nele, senão ele não vai querer voltar mais. É, eu não sei. Tá vendo, Thiago? Não, meu menino não vai ter chuva, não. Olha o salho que tá dando. Ele não vai embora. Tá bom, ó. Desculpou já. Todo mundo desculpado. E todo mundo ser feliz. É. Viu? É. Você tá brigando com ele por quê? Tá tudo bem, tudo bem. Ele acabou de chegar. Ó, a menina vai embora por causa de você, Thiago. É, eu vou embora, você fica aí com ele. Ixi. Não vou morrer por causa do Thiago, não. Gente, agora o Thiago tá chorando. Thiago. Você tá chorando? Deixa... Olha aqui. Eu quero conversar com você. Eu quero te explicar com o seu. É a Giovana. Olha aqui. Abre, eu quero conversar com você. Abre aqui pra mim. Abre aqui pra mim. Ei. Menino. Ó, gente, vocês podem me ajudar? Se quiser, eu quero tudo ali, ó. Aí sim, sabe. Thiago. A Fran tá aqui te esperando. Ó, a Fran aqui, ó. Agora você abre, né? Sai, Fran. Ela veio te... Olha aqui. Não. Eu não vou... Eu não vou se trancar enquanto vocês vão se resolver. Não. Olha aqui. Não é pra abrir essa porta e vocês vão se resolver. Não. Não. Vai sim. Não vamos. O Estevam não tem culpa de nada. Eles só... Eles não estavam nem perto direito. Eles não estavam perto direito. Tava sim. Não estava, Thiago. Desculpa, não. Então prende ele aqui, então. Eles não. Eu vou te deixar preso aí, porque o Estevam não tem culpa de nada e você... Dá licença. Você vai embora por causa disso? Sai. Ô, Thi... Thiago. 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 Ô, o Thiago, você quer ele ir embora. Hã? Thiago, eu vou embora. Tchau. Você quer que deixe ele ir embora? Eu tenho que deixar ele ir embora, então. Olha aqui. Ela já te pediu desculpa, neném. Fica de boa, tá bom? Por que ele tá dentro da sua casa? Não, é porque eu chamei, ele é legal. Tá bom? Vem cá. Não. Não. Muito bom, você vai vir. Vem cá, vai pra trás e pegar. É uma ideia, é uma ideia só. Peraí. Peraí, que eu vou tomar... Thiago, não faz isso. Thiago, tadinho. Não, vamos. Não, Thiago. Coitado. Escondeu a chave. Escondeu a chave. Thiago, não faz isso. Ah, Thiago, é. A fronta junto, a fronta junto. Qual a chave que é? Deixa eu abrir. Não, deixa eu abrir. Essa, essa, essa. Sai. Deixa eu entrar aqui pela flora. Não é. Deixa ele entrar, Thiago. Deixa ele entrar. Eu quero ir, Giovana. Eu sei que eu estou ouvindo. Achei. Achei. Aê. Ele tá atrás do carro? O Estevão provoca, velho. Ele me prendeu com ela que doados fora, como ele não me dá, o Zalatinho? Nossa. Você quer você, não eu. Você quer você. Uma hora eu vou seguir ela. Outra hora eu vou sentir ela não. Presta atenção. Não, você quer música legal. Não pode fazer. Pode resolver para eu finalizar esse vídeo ou não? Agora que eu ia aqui, eu vou fazer oração. Pede desculpa um para o outro. Ah, no três vocês falam desculpa, vai. Um, dois, três. Desculpa. Ah! Que dó. Tadinho. Tadinho. Não vou morar para o Thiago de novo, não. Deixa eu ver. Ele deixou todo mundo aqui trancado? Gente, o Thiago deixou todo mundo aqui fora. Tadinho. Ah, vai por aí, vai por aí que dá. Trancou? Dá piscina, dá piscina. Você passa a piscina. Cuidado para ele escorregar. Gente, agora eu tenho que andar na chuva por causa do Thiago. Cadê? Ele deve estar... Ah, ele está ali, ó. Não pode entrar por ali, Giovana. É por aqui, ó. Gente, é o seguinte, Thiago. Não tem jeito. Estava morrendo de ciúmes mesmo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Você acha que tem que mesmo ficar com ciúmes? Você acha que não tem nada a ver? Deixe aqui nos comentários. Agora eu vou gravar com essa galera linda, que eu estou amando essa visita aqui em casa. E é isso, gente. Bora ver no que dá. Um beijo e até o próximo vídeo. Oi, gente. Mais um vídeo aqui para vocês. Eu sou a Giovana Martins. Eu sou a proponha dele. Gente, eu vou ter que gravar assim, ó. E nesse vídeo, o que vai acontecer? Fala para nós. O Thiago me levar para comer. O Thiago vai te levar para comer. É. Exatamente. Sabe o que ele está fazendo nesse exato momento? É. Deitado. A gente precisa ir lá acordar ele, né? Vamos lá. Porque ele prometeu ontem para a Fran que hoje ia levar ela para comer. Vamos lá acordar ele? Então vamos. Vamos acordar ele jogando água nele, né? Vamos. Então vamos. 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 Ele está dormindo. Thiago. Ei. Ei. Que cio. Ih, caramba. Bom dia. Bom dia, Thiago. Vamos acordar? Ontem você prometeu. O que ele prometeu para você, Alô? Ele quer me levar para tomar café da manhã. Eu já estou pronta. Ela já está pronta, olha. Eu também. Hã? Olha você. Calma a sua boca, seu bosta. Eu faço o meu e você paga o dela hoje. Você convidou ela? Estamos prontas. Vamos embora? Só mais cinco minutinhos. Não, só não. Só mais cinco minutinhos não. Vamos embora. Vamos embora. Olha, está até descansadinhos ainda. Está trocado. Está feito, filho. Vamos? Olha o seu óculos. Você ama ele. Então, eu vou sair assim. Já comeu? Cuma esse cabelo, por favor. Bora, Thiago. Levanta, cara. Então, a padaria aqui pertinho de você levar, ela para comer, entendeu? Porque você prometeu ontem. E tem que levar, né, Fran? Tem que levar. Bora. O que você está esperando? Arruma esse cabelo. Está feio, entendeu? Eu coloco o óculos para não ficar com cara de sono. Agora sim. Coloca a touca. Pronto. Vai ser mais reconhecido. Vamos. Pronto. Aí, ó. Agora pega o seu celular, né? Que é você que vai pagar o café da manhã. Vai, filho. Anda. Calma. Calma. Oh, sai do quarto. Deixa o seu banheiro. Não, não. Não. Você vai pegar o celular e vai descer. Agora. Vamos. Oh, não. Gente, olha aqui. Olha a hora. Não vai ver na sua cara. Vamos. 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 Não, não vai no banheiro, não. Vai lá embaixo. Vamos. Já passou da hora da gente ir? Ah. Toma. É engraçado? Vamos embora. Já tem... Tiago, Tiago, peraí. Vem, vem, vem. Você tem dinheiro para pagar? Que bom, né? Então vamos. 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 Vamos.